O movimento de saída para o final de semana e também para o feriado de Natal é intenso e a Polícia Rodoviária Federal intensifica a fiscalização. Hoje à tarde, motoristas foram presos por dirigirem embriagados e por porte de drogas na freeway. Mas as operações também estão focadas na segurança das estradas, principalmente nos trechos que estão entre os mais perigosos do Brasil. O Rio Grande do Sul tem seis trechos de rodovias federais entre os 100 mais perigosos do Brasil. Os dados são do estudo da Polícia Rodoviária Federal com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A BR-116 está entre eles e é um dos caminhos para quem pega estrada neste feriado. Não que seja uma rodovia que dê muitos acidentes graves, é que a grande quantidade de acidentes acaba chamando a atenção e a preocupação para que sejam tomadas medidas de segurança nessa região. Em fevereiro, deve ser publicado edital para melhorar a BR-116. Nós já temos um programa, um projeto de melhorias operacionais na BR-116, deve ser licitado talvez fim de fevereiro. Então nós já teríamos uma rodovia com melhores condições, com menos trânsito e já por essas condições mais segura. De hoje a domingo, a Polícia Rodoviária Federal estima que cerca de 200 mil veículos deixem a capital rumo ao litoral. O governo federal iniciou ação integrada com estados e municípios para intensificar fiscalizações pela operação rodovida. No pedágio de Gravataí, este motorista não passou no teste do bafômetro. E neste carro, a polícia encontrou drogas. Essas pessoas são presas por crime de trânsito, estão dirigindo sob efeito de álcool ou substância entorpecente e serão encaminhadas à Polícia Civil para registro de ocorrências. A operação rodovida abrange todo o verão, literalmente. Nós temos aí contatos com a Polícia Militar, com as guardas municipais em diversos municípios, com a Polícia Rodoviária Estadual, onde a gente tenta reunir forças para fazer uma atuação mais forte em prol da segurança no trânsito. Eu acho essencial para todo mundo, eu acho que a gente tem que tomar cuidado nas estradas e agora o movimento é muito grande, né? Então eu acho essencial, importante, de muita importância. 80 mil passageiros devem deixar a capital de ônibus de hoje até segunda-feira. Segundo a administração da Estação Rodoviária de Porto Alegre, para garantir a viagem de todos, foram disponibilizados 700 ônibus extras. Para aqueles que deixaram, né, para o final da tarde e começo da noite, vão ter problemas de encontrar um horário desejado. Mas as transportadoras estão fazendo todos os esforços para que consigam mais ônibus, né, para serem colocados, para atender esses retardatários. E com o fluxo intenso em direção às praias, a Polícia Rodoviária está de plantão em todo o litoral gaúcho. Nós vamos agora a um contato com a repórter Lisiane Motini, que está em Capão da Canoa, para saber como está o movimento de chegada por lá. Boa noite, Lisiane. Boa noite, Lívia. Olha, passa no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, desculpa, passa no pedágio de Gravataí, 46 carros por minuto neste momento. Já aqui em Osório, na BR-101, 26 carros por minuto. Ao meu lado está o José Dirnei de Souza, ele que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal e chefe aqui da Delegacia do Litoral Norte. Já era previsto esse grande movimento, inspetor? Com certeza. A nossa expectativa para esse feriado de Natal é a entrada de veículos aqui no Litoral Norte, um número bastante acentuado. Nós já tivemos um movimento mais acentuado no início da tarde e agora estamos tendo esse movimento. Está bastante tranquilo mesmo com esse número, bastante razoável, sem nenhum congestionamento. Felizmente, até o momento, também sem acidentes graves. É isso que realmente se espera da entrada do fluxo aqui no Litoral Norte. Nas rodovias do litoral, temos novos equipamentos instalados. A Polícia Rodoviária Federal, em todo o Brasil e nós aqui no Litoral Norte, também recebemos um novo equipamento de medição de velocidade. São os radares, que têm uma capacidade, uma nova tecnologia, na verdade, que tem a capacidade de alcance de mais de mil metros para captar o excesso de velocidade. Uma outra inovação desse equipamento é a autuação das motocicletas, que têm capacidade também de fazer a captação por trás. Porque, na verdade, a moto, como ela não tem a placa na frente, a imagem pega por trás. E há a possibilidade de fazer um controle mais efetivo da velocidade também das motocicletas, que os acidentes são bastante grandes por motocicletas, principalmente no verão. E tu acha que os motoristas estão mais conscientes com relação à alta velocidade e o período que ela pode trazer? O que se percebe é que o motorista cada vez vem tendo uma consciência maior. Só que as exceções no trânsito, esses excessos de velocidade, a bebida, o volante, são essas exceções que causam as tragédias. É uma grande minoria. A grande maioria dos usuários da rodovia usa a rodovia como tem que se usar. Com cautela, com planejamento, organizar sua viagem, pensar a viagem antes de sair, enfim, ter toda essa precaução, os documentos, se certificar, para ter uma viagem tranquila e segura. Com a BR-101 duplicada, melhorou os trabalhos? Com certeza. Hoje é uma rodovia muito mais segura. Ela apresenta condições de trafegabilidade, muita segurança, sinalizada. E nós também tivemos a implantação neste ano, é o primeiro verão que está funcionando o controlador eletrônico de velocidade, são os pardais, como popularmente se diz. Quantos? Hoje nós estamos funcionando quatro equipamentos entre Osório e Torres, mas nós vamos ter mais. Então isso, ao motorista, ao motorista consciente, ele vai observar a sinalização e vai se precaver. Agora, aquele que infelizmente cometer os excessos, esses radares fixos que nós temos ao longo da rodovia, com certeza eles vão também contribuir para que haja uma velocidade menor, mais reduzida, para evitarmos acidentes, na verdade. E vocês estão também com uma atenção especial com relação à volta deste feriadão? Sim, todo feriado prolongado há um ingresso mais diluído, vamos dizer assim. Nós temos, na verdade, o feriado de Natal, este ano é no meio da semana, então o ingresso das pessoas no litoral norte, na região, se dão em três dias. E o retorno muitas vezes acontece concentrado, um domingo à tarde, ou um feriado, ou no ano novo. Então, logicamente, o retorno, a capacidade da via não suporta todo esse fluxo. E nós temos uma novidade também este ano na BR-290, ali na Freeway, que é o uso do acostamento até o quilômetro 26, que isso também vai dar uma capacidade maior de retorno das pessoas que retornam nesse momento concentrado, que são os domingos à tarde e nos feriados. Muito obrigada, inspetor, por participar aqui do nosso jornal TVE, segunda edição. E eu volto com mais informações logo mais. Lívia, Vinícius. Muito obrigado, Lisiane. E dentro da proposta da TVE de abrir espaço para pautas internacionais em sua programação, nós vamos agora a um giro pelo mundo com a síntese de notícias da web, em parceria com a Telesur. Desde a Turquia, o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, sublinhou a aprovação de sua reforma energética e disse que o país procurará alianças estratégicas com países da América Latina através de acordos de associação transpacífico. Hoje, o Congresso mexicano devia declarar constitucional a polêmica reforma que abre os recursos do país ao capital privado. Continua na Venezuela o diálogo nacional aberto pelo presidente Nicolás Maduro. Embora o líder da oposição e governador do estado Miranda não aceitou o convite, prefeitos da direita recentemente eleitos expressaram sua vontade de participar da reunião. O primeiro-ministro da Ucrânia, Mikola Sarov, indicou que o acordo assinado na segunda-feira com a Rússia é histórico, já que salvou a economia ucraniana da quebra que tivesse acontecido se não houver acontecido o assinamento do tratado comercial com a União Europeia. O governo diz que não permitirá uma desestabilização após três semanas de protestos opositórios. Veja a seguir. Começa oficialmente amanhã a estação mais quente do ano e o movimento nas praias gaúchas já é intenso.